Aqui é a Céu, eu estou hoje no lançamento da Velvet Caju, que é a minha coleção para farm. Com o novo álbum no mercado, Céu é uma cantora que tem estilo. E ela conta pra gente agora quais são os favoritos dela na música, na moda, na maquiagem. Bom, o disco que eu estou escutando é do Algreen e se chama I'm Still In Love With You. Eu tenho um produto que eu estou curtindo, o Nutropix, que é um brilhinho que eu estou passando na sobrancelha, que deixa um brilhinho bem interessante. Atualmente eu tenho várias, várias e vários, mas acho que a que eu estou achando mais choque do momento é a Debbie Harry, do Blondie. Olha, sinceramente, eu estou completamente monopolizada pelas questões políticas, então eu só tenho assistido o noticiário. É o que está me regendo ultimamente. Bom, eu estou usando muito as roupas que eu desenhei na coleção agora para o Tropix, mas também faço uma mistura, faço um trabalho com a Isadora Galas. A gente também usa roupas que ela desenvolve, então eu uso um pouquinho das minhas, às vezes troco com outras, mas eu estou curtindo muito o macacão, estou curtindo muito o blazer vestido, que foi esse que eu desenhei para a Farm, que é um blazer de veludo molhado. Um beijo para todos vocês. Valeu! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Lilian Patti.